E aí pessoal, tudo bem com vocês? Turma, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa sexta-feira falando sobre o jogo de ontem entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Ontem tivemos o jogo 2 da série e o Warriors conseguiu uma grande vitória, venceu por 27 pontos de diferença, teve uma grande atuação e conseguiu empatar a série. E um jogador do Lakers que foi muito criticado por conta da derrota de ontem foi o Anthony Davis. O Anthony Davis foi muito mal no jogo de ontem, claro que tem muito mérito da defesa do Golden State Warriors, o German Green defendeu pra caramba o AD, só que ele foi muito mal, principalmente se a gente comparar a atuação do Anthony Davis de ontem com a atuação que ele teve no jogo 1. No jogo 1, o Anthony Davis foi de longe o melhor jogador da partida, conseguiu um 30x20, jogou pra caramba, foi uma das melhores atuações que o Anthony Davis já teve na sua carreira e no jogo 2, muito abaixo. De novo, ele foi muito bem marcado, só que estamos falando de um cara que teve um jogo 1 simplesmente espetacular. Era esperado que ele conseguisse ter uma atuação bem melhor do que ele teve ontem. Ontem ele não chegou nem a 10 rebotes, teve um impacto muito baixo no ataque, defensivamente deixou a desejar bastante, então ele estava mal, não jogou bem e ele tem sido muito criticado. E muita gente tem se perguntado o porquê que o Anthony Davis oscilou tanto de um jogo pro outro, né? Como é que ele saiu de uma atuação tão dominante no jogo 1 pra uma atuação tão ruim no jogo 2. E pegando os números do Anthony Davis nesses playoffs, essa oscilação tem sido algo recorrente, principalmente falando sobre o lado ofensivo. Defensivamente, o Anthony Davis não tem oscilado tanto, ontem foi realmente um ponto fora da curva, ele não foi bem na defesa, só que defensivamente ele conseguiu manter um bom nível, tanto no play-in como na série contra o Memphis Grizzlies, só que no ataque essa oscilação tem sido algo frequente. Pegando aqui os números do AD na série contra o Memphis Grizzlies, No jogo 1, ele teve 22 pontos, já no jogo 2, apenas 13. No jogo 3, foram 31 pontos, no jogo 4, apenas 12. No jogo 5, 31 pontos de novo. E no jogo 6, no último jogo da série, foram apenas 16 pontos. Então, dá pra ver que realmente o AD tem oscilado muito no ataque. Só que, diferente do que aconteceu na série contra o Memphis Grizzlies, onde mesmo ele oscilando, o Lakers conseguiu vencer, tanto que nesse jogo 4, onde ele marcou apenas 12 pontos, o Lakers venceu. Diferente do que aconteceu contra o Memphis, nesse jogo 2 contra o Warriors, ele jogou mal, ele oscilou no ataque e o Lakers perdeu. Ficou claro ontem que, se o Anthony Davis não conseguir se manter no seu melhor nível durante toda a série, o Lakers vai ter muita dificuldade. Por que o Anthony Davis, ele se tornou, sabe, o grande jogador do Lakers nessa pós-temporada? O Anthony Davis é o melhor jogador do Lakers nesses playoffs. O LeBron tá jogando bem, né? Tá aí numa nova função, trabalhando mais sem a bola, tá jogando bem. Só que o Anthony Davis, ele tem sido o cara do Lakers. E ontem ficou muito claro, pelo menos pra mim, que se o Anthony Davis não ser esse cara em todos os jogos, nessa série contra o Warriors, o Lakers vai ter muita, muita dificuldade. E aí, vem a seguinte pergunta. Por que que essa oscilação tá acontecendo? O que que tá ocasionando essa oscilação? É só a melhora das defesas? As defesas estão se adaptando melhor ao Anthony Davis, de um jogo pro outro, né? Ontem foi só, realmente, a ótima atuação defensiva do Drummond Green? É difícil, né? Você encontrar um motivo pra essa oscilação. A fadiga pode acabar sendo um dos grandes motivos, né? Porque no jogo 1, o Anthony Davis atuou por 44 minutos, né? Atuou por muito tempo. No jogo 2, por exemplo, ele jogou 33 dos primeiros 36 minutos da partida, até ele, né, ser colocado no banco no quarto período. Então, a fadiga pode sim ser um dos motivos. E aí você pode pensar, ah, então, se é a fadiga, é só deixar ele no banco mais tempo. Só que, de novo, o Lakers precisa do melhor Anthony Davis durante o maior tempo possível. No terceiro quarto, no jogo de ontem, no jogo 2, quando o Anthony Davis foi pro banco dar uma descansada, o Golden State Warriors amassou o Los Angeles Lakers. E quando ele voltou, o estrago já tava feito. Não tinha como reverter o Warriors, já tinha botado mais de 20 pontos na partida. Então, se a fadiga é o problema, se é a fadiga que tá fazendo o Anthony Davis oscilar, o Lakers tem um problema muito grande nas mãos. Porque, ao mesmo tempo que precisaria dar um descanso pro Anthony Davis, o time não pode deixar o Anthony Davis tanto tempo no banco, porque senão a coisa desanda. Porque o Anthony Davis, ele se tornou o pilar desse Los Angeles Lakers. Se ele tá bem, o time tá bem. Se ele tá mal, acontece o que aconteceu ontem. O Anthony Davis, e eu sei que é duro cobrar isso dele, mas ele precisa estar em quadra pelo maior tempo possível e atuando no maior nível possível. Ele precisa. Se o Lakers quiser mesmo brigar pelo título, se o Lakers quiser mesmo vencer o Golden City Warriors, vai precisar que o Anthony Davis faça esse sacrifício. Um sacrifício que é exigido de super estrelas. O LeBron tá com 38 anos, e segundo informações, tá lidando com a lesão no pé, e tá jogando também muito tempo, tá descansando muito pouco. O Anthony Davis vai precisar fazer esse sacrifício. Porque ontem ficou claro, se ele não estiver bem, e se ele não estiver durante o maior tempo possível dentro de quadra, o Lakers vai ter muita dificuldade pra enfrentar o Golden City Warriors, que se adaptou muito bem de um jogo pro outro. O Steve Care conseguiu fazer excelentes ajustes na equipe do Warriors. E com certeza, pra esse jogo 3, o Warriors vai vir muito bem. E pro Lakers conseguir bater de frente com esse Warriors no jogo 3, no jogo 4, no jogo 5, o Anthony Davis vai precisar ser mais o Anthony Davis do jogo 1 do que o Anthony Davis do jogo 2. Então, o recado que foi passado ontem, com essa derrota do Lakers, foi que, pra vencer, Anthony Davis vai ter que parar de oscilar. E aí fica a dúvida. Ele vai conseguir? Ele vai parar de oscilar tanto no ataque? Só quero deixar claro o seguinte. Defensivamente, tirando o jogo 2, de ontem, o Anthony Davis tem mantido um ótimo nível. Tanto que ele foi o melhor defensor dos playoffs na primeira rodada. O problema é a sua oscilação no ataque. Será que ele vai conseguir? Vamos aguardar. Se ele não conseguir, pode ser que o Lakers enfrente as mesmas dificuldades que enfrentou no jogo de ontem. Bom, quero saber a sua opinião sobre essa questão da oscilação do Anthony Davis no ataque. Você concorda que, sem o Anthony Davis estando no seu melhor nível todas as noites, o Lakers pode ser eliminado pelo Golden State Warriors? Ou você acha que, mesmo ele oscilando, o Lakers vai conseguir se classificar? Porque o LeBron vai carregar o time nos momentos em que o AD não estiver bem. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Agradeço muito pela sua audiência, tá bom? A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.